O programa Balcão Único, que agiliza a abertura de empresas, já funciona em 24 estados. A ferramenta reúne, no mesmo endereço digital, os procedimentos necessários para abrir um negócio no Brasil. Agora, tudo pode ser resolvido em apenas um dia. O Balcão Único é mais um passo na modernização da administração pública, que começou com a Lei de Liberdade Econômica, sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, e seguiu com a implantação da Secretaria de Desburocratização, Gestão e Governo Federal. Todo um processo que visa melhorar o ambiente de negócios e atrair novos investimentos para o país. Reduzindo custos para a obtenção de certificados, dispensando a necessidade de procurações, agilizando ainda mais a formalização de novos negócios. Não há como falar em atração de investimentos, nem desenvolvimento econômico, sem falar em ambientes de negócios. Além de facilitar a vida do cidadão, que hoje pode resolver vários problemas e fazer pagamentos sem sair de casa, a área econômica vem trabalhando para simplificar os caminhos a serem percorridos pelo empresário e empreendedor brasileiros. O Balcão Único possibilita a abertura de uma empresa em apenas um dia, ao colocar todos os procedimentos exigidos num mesmo endereço digital. Ter a liberdade de trabalhar, de começar a produzir, começar a produzir para o país, tanto renda quanto trabalho. E para isso, esse Balcão Único é essencial. A desburocratização, que reduz tempo e etapas para os negócios, permite a valorização do Brasil no cenário internacional. Hoje, com a implementação do Balcão Único, já temos a meta de abrir uma empresa em cinco minutos. Essas e outras medidas permitiram que nós chegássemos aqui hoje com um processo de abertura de empresas mais ágil, simplificado, com menos procedimentos e totalmente automático. E aí